Olá pessoal, meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos ao nosso canal e é um prazer estar aqui com vocês e vamos ao que interessa. Vamos falar do mercado de petróleo e vamos começar logo pela Europa. Como é que fechou o petróleo na Europa? O petróleo fechou a 69 dólares o barril, fechou a 1,05 de crescimento. Começou a disparar lá fora e nos Estados Unidos, Nélio. Os Estados Unidos fechou assim, fechou a 65,72 dólares o barril, fechou a 1,26. E a gasolina lá nos Estados Unidos, Nélio, como é que fechou? A gasolina fechou assim, fechou a 0,79 de crescimento, que é um crescimento discreto, lateralizado, mas é um crescimento. Então está crescendo lá fora, esse impacto aqui dentro um pouquinho mais impacta. E o diesel lá fora? O diesel já cresceu bem, fechou com 2,25 de alta. Isso aí impactou, vocês vão ver aqui que ele já ficou parelho com a gasolina, a diferença de arbitragem. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. E o dólar, Nélio, que vinha ajudando muito. O dólar disparou ontem, fechou com 1,60 de crescimento e acumula na semana 1,29 de crescimento. Isso aí não é legal, vocês vão ver que isso aí deu impacto sim no nosso mercado interno. E o etanol, Nélio, que vinha só subindo, o etanol lateralizou e agora começou a descer. Então, tomara que isso seja realmente o início da redução, porque está realmente num patamar muito alto, muito alto. Você vê o hidratado a 3,11. Isso aí sem impostos, vocês vão ver que o imposto está na frente, que já dá uma pancada. O anidro, que já tem notícias dele, está vendendo a casa de 4 reais. Então, isso está impactando muito a gasolina. E o pior é que o anidro nem tem produto suficiente, o que é pior. Vamos ver como é que começou o pregão hoje. O pregão começou assim, está 0,0, não tem muito o que falar. Está 0,14, 0,59 no petróleo, na Europa e nos Estados Unidos. E a gasolina nos Estados Unidos está 0,78, meio para lá, meio para cá. Não tem muito impacto, tomara que caia mais. Tomara que seja negativo, como está aí, mas negativo de 1, de 2, para suprimir o aumento que teve ontem. Bom, como é que está a arbitragem, segundo Zela Lucena? Fechou assim ontem, a arbitragem dessa forma. Está fechada tanto para o S10 como para a gasolina. Você veja que são 12 centavos de cada um. Então, Nélio, qual é a leitura que você faz isso? Só recapitulando para todos vocês, a janela de importação está fechada. Janela de importação fechada quer dizer que o produto não vem para o Brasil, porque o preço aqui está muito mais barato do que o mercado internacional. Com isso, as importações, a janela de importação está fechada. E está 12 centavos. Nélio, cabe aumento da Petrobras hoje? Cabe, cabe sim. Nélio, vai acontecer ou não? Não tenho a menor ideia, porque não existe uma dinâmica ainda, uma regularidade, um sentido de ajuste da petróleo. A gente está estudando ainda a nova diretoria e vamos ver como é que eles vão se comportar e como é que vai ser essa sessão de ajuste na Petrobras. Tomara que não dê, não. Tomara que segure que hoje caia o mercado, que caia amanhã e fique assim. Bom, olha o etanol aí, como é que ele saiu aqui. É com imposto, ele saiu de R$2,96 para R$3,18. Então, é uma pancada muito alta, mas já começa a cair, como a gente já falou. Veja esse gráfico aí que você já vê que ele estava lateralizado, ele foi buscar um suporte e ele subiu. E foi para o patamar que o imposto aqui para R$3,16, ele lateralizou e agora está R$3,19, R$3,18. Então, ele está começando a cair. Tomara que caia mesmo, que esse início de safra seja muito forte e que o produto, o mercado, que comece realmente a reduzir. Uma informação muito legal foi que a XP fez um levantamento, uma projeção, mês passado, sobre o mercado do Brasil, como é que fecharia em 2020 e a projeção de 2021. Vamos falar aqui de uns 4, 5 itens iniciais que são importantes para a gente saber como é que vai ser a economia. Então, veja aí. Fala que o crescimento do PIB aí fecha 2021 a 4,1 e 2022 vai a 2. Então, esse número do PIB não é legal, né? O crescimento, quer dizer que cresce menos no ano que vem, por quê? Não sei. Eles estudam, sabem bem o que estão falando. Já a taxa de desemprego é legal. Ela fecha, o ano passado fechou a 14,7. Esse ano a previsão é 13,4 e para o ano que vem 11%. Então, isso aí é muito legal. Já o IPCA, a inflação, esse ano termina 5,4 e a previsão do ano que vem é 3,5. Isso aí é muito legal. Por fim, a Selic, que é a taxa... A Selic é o seguinte, é quanto o governo paga para remunerar seus títulos lá, né? Então, o que acontece é que esse ano a tendência é fechar em 5,4 e para o ano que vem 3,5. Isso aí, aliás, isso aí foi IPCA. A Selic, a tendência é fechar esse ano em 5,5. Fechou o ano passado a 2, já está mais de 3 e a tendência é fechar 5,5 e o ano que vem fechar a 6,5. Isso quer dizer o quê? Que como o país está pagando mais, o Tesouro está pagando mais juros pelos seus títulos, a tendência é que o mercado do exterior jogue dinheiro aqui dentro na Bolsa, e o dinheiro vem através de dólar, mais dólares aqui, o dólar cai e facilita com que os impactos sejam menores aqui. E o dólar, eles acreditam que o dólar vai fechar 5,30, o ano que vem 5,10, e que eu acredito que isso pode ser até menor. Tomara que seja e vamos torcer para isso. Uma informação interessante também é que a curva de mobilidade aumentou bastante aqui no Brasil. Esse aí é o mês de março, de abril, desculpe. E o mês de abril você vê que teve um lockdown forte no início do mês, então ele despencou a movimentação aí, mas agora ela já recuperou em V e a tendência é que a gente já comece aí o maio com mais mobilidade, bem mais gente na rua e mais consumo. Tomara que isso seja daí para melhor. Bom, a Fé Combustíveis ontem, ela fez um ofício e lançou esse ofício para o governo federal, dizendo o seguinte, que diante da escassez de etanol anidro, diante dos aumentos que estão tendo pela escassez de produto e a preocupação de faltar produto fisicamente que não tenha produção suficiente, ela sugere que reduza aquela participação da mistura de 27% do etanol anidro para 18%. Então, isso não tem impacto financeiro nenhum, porque quando você diminui o anidro, você aumenta o produto puro também, então isso aí eles se anulam, mas acontece que faltar o produto e não ter disponível é falta de produto nas bombas e isso aí é péssimo para o país. E aí também, sem consumo, a tendência do preço também é cair e cai o hidratado junto, pelo menos essa é uma estratégia de mercado e vamos ver se o governo vai atender essa solicitação. Bom, o Minutos Combustíveis é um oferecimento de Porto Seguro e de Norteapetro, que é uma empresa que leva esse material para todos vocês. Quero agradecer muito a todos, se gostou vai lá no meu canal Nelio Vanderlei, assina, vai lá e curte, comenta que a gente tem o maior prazer de responder cada comentário de vocês, divulga, que isso é importante para você, provavelmente é importante também para as pessoas que você conhece. Um grande abraço, um bom dia para todos vocês.